Quem vai narrar esse jogo sou eu, Silvio Luiz. Nos comentários, o Balonete. Silvio Luiz, assim como quando a gente se encontra, não tenha dúvida, quando essas duas equipes estão em campo, vai ser um partidaço. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. Iremos acompanhar o jogo entre Barcelona e Sérvia. E isso é que é pegar na veia, uma bela tentativa. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles, essa é saber se vai ser assim até o final. O Juizão acaba ficando uma palma. Meteu o pico lá pra frente. Maravilha de lançamento, hein, Manolo? Maravilha de bola. Esse bela podido de bola, esperto, 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 esperto. Que pilotaço! Vamos lá, Flávio. Vamos lá, Flávio. Que patina o Guia, no passo. Mariano. Reyes. Luiz Suárez Ainda não nasceu um goleiro para defender esse chute, que bomba, que gol Ainda não nasceu um goleiro para defender esse chute, que bomba, que gol